Lote número 199, Peugeot 408, a URI 1617, em leilão, recuperado de alagamento. Partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. Olha que nave, hein? Que belo sedã, hein? Tá na passarela, eu tenho oferta de 16,500, a oferta online. Quem dá mais? Mostra o painel desse carro aí pra gente, olha aí, ó. Recuperado de alagamento, olha aí, tá com quantos mil? 74 mil quilômetros rodados, é bonito, hein? Que belo sedã. 17 mil reais eu tenho oferta online, e quem dá mais? E 500 eu tenho também online, 18 mil. 18 mil reais eu tenho cinza, plateia, oferta de 500. 18 e 500 eu tenho 19. 19 mil reais a oferta, por enquanto, 19 mil. 19 mil reais eu tenho plateia, e quem dá mais? É o Lote 199, e 500 online. 19 e 500 eu tenho online, e quem dá mais? 20 mil, 20, 20 mil, 20, 20 mil, 20, 20 mil eu tenho. Dá uma rézinha nesse carro aí, ó. Dá uma rézinha nele pra gente, por favor. Tá bonito, hein? É o 408 Alure, 16,17 em lei, recuperado de alagamento, partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar. Tá funcionando, olha aí, ó. IPVA pago, 21 mil e 500 reais a oferta online. Quem dá mais que 21 e 500? 21 mil e 500 a oferta online, por enquanto. Voluma? Quem dá mais? 21 mil e 500 eu tenho online. 21 mil e 500 a oferta online mesmo. 21 e 500 a oferta online. Ok, pode colocar 23 mil. Tá aí, tá atualizada a tela. Quem me confirma 23 e 500 é pra vender. É um carro de 57 mil, tá funcionando 23 e 500 eu vendo. Alguém me confirma 23 e 500? Se não, eu tenho que suspender como baixa oferta. Eu já tenho online, 24 mil reais eu tenho online e vou vender. UBA, 24 mil reais a oferta online. 24 mil online eu tenho e vou vender. 22 e mais e 500. Uma é de São Caetano do Sul. 24 e 500 eu tenho e vou vender. 22 e 24 mil e 500 reais. A oferta online, 24 e 500. Vendido. Lote número 206 Jeta, 16 e 17. Saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas por risco de quem comprar. Jeta é blindado. Lembrando, senhores, a portaria número 94 referente a veículos blindados. 32 eu tenho oferta. A oferta online. Quem dá mais 32 mil e 500, 33 eu tenho. A oferta auditória e 500 eu tenho. 33 e 500, 4 e 500, 35 e 500 eu tenho. A oferta auditória e 35 mil e 500 eu tenho. A oferta, oferta 36 mil. 36 e 500, 37 mil. 37 mil reais eu tenho. A oferta auditória e por enquanto não mais. 37 e 500 eu tenho. É online, 37 e 500 e 500, 38 e 500 eu tenho. A oferta auditória e por enquanto não mais. 39 mil, 39 mil reais eu tenho. A oferta, oferta e 500, 39 e 500 eu tenho. A oferta auditória e por enquanto quem dá mais. 39 mil e 40 mil, 40 mil reais eu tenho. A oferta online e 500, 40 mil e 500 eu tenho. A oferta auditória e por enquanto não mais. 40 mil e 500 eu tenho. A oferta auditória e por enquanto 41 mil. 41 eu tenho. A oferta e 500, 42 mil. A oferta auditória e por enquanto 42 e 500 eu tenho. A oferta online e 43 mil. A oferta online e 43 e 500 eu tenho. A oferta online e 43 e 4 e 500, 45 mil eu tenho. A oferta auditória e por enquanto e 500 online. 46 eu tenho online. 46 eu tenho. A oferta e 500, 47 e 500 eu tenho. A oferta auditória e por enquanto 48 mil, 48 e 500 eu tenho. A oferta online e 48 mil e 500 eu tenho. 49 mil reais online. 49 eu tenho. 49 e 500 eu tenho. A oferta online e por enquanto não mais. 40, 50 mil. 50 mil reais e por enquanto e 500, 50 mil e 500 eu tenho. A oferta online, 51 online, 51 mil reais eu tenho. A oferta online e por enquanto não mais. 51 e 500 eu tenho. A oferta auditória e por enquanto 51 e 500 eu tenho. 52 mil e 500 eu tenho. A oferta online, 52 e 500 eu tenho. A oferta online, por enquanto, não mais, 53 mil, 53 eu tenho, a oferta, a oferta e 500, 53 e 500 eu tenho, a oferta e 4, 54 mil reais eu tenho, a oferta e 500, 54 mil e 500 eu tenho, 55 mil reais eu tenho, a oferta online, 55 eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, e se não mais eu vou vender, Doriuma? 55 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma? E 55 e 500, Doriuma? 55 mil e 500 e 6 eu tenho, a oferta online, Doriuma? 56 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, Doriuma? 52 e 56 mil reais, a oferta online, é venda. Tote número 219, X1 2021, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas, por conta e risco de quem comprar, 78, 79 eu tenho, a oferta online, 79 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, 80 mil, 80 mil reais, 82 eu tenho, e 3 eu tenho, 83 a oferta, a oferta e 4, 85 mil, 85 mil reais eu tenho, 86 eu tenho, a oferta online, 86 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, não mais, 86, 87, 87 mil, a oferta online, 88 eu tenho, a oferta, a oferta online, por enquanto, quem dá mais? 88 mil, 88 mil, 89 mil, 90 mil, 90 mil reais, 91 eu tenho, a oferta online, 91 mil reais eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais, 92 mil, 92 e 3 eu tenho, 93 mil reais eu tenho, a oferta online, 94 mil reais eu tenho, a oferta online, 95 mil, 95 eu tenho, A oferta online por enquanto não mais R$ 95 mil eu tenho. A oferta online. 96 eu tenho. 97 mil reais eu tenho. A oferta online que ainda mais 97 eu tenho. A oferta online por enquanto R$ 98 mil eu tenho. A 99 a oferta online por enquanto não mais R$ 99 mil eu tenho. R$ 100 mil, R$ 100 mil eu tenho. A oferta online quem ainda mais R$ 101 mil eu tenho. A oferta online por enquanto R$ 101 mil eu tenho. A oferta online não mais R$ 101 mil eu tenho. A oferta, oferta e dois, R$ 102 mil eu tenho. A oferta online por enquanto quem ainda mais R$ 102 mil eu tenho. E R$ 103 mil eu tenho. A oferta online por enquanto quem ainda mais R$ 103 mil eu tenho. a oferta, a oferta online e 104 mil reais eu tenho a oferta online quem dá mais 105 mil 105 mil reais eu tenho a oferta online 105 mil reais eu tenho e 6 agora 106 mil reais eu tenho a oferta online 106 mil reais eu tenho a oferta, a oferta online não mais, 106 mil reais eu tenho 107 eu tenho A oferta online, R$ 108 mil, eu tenho. A oferta online, R$ 108 mil, eu tenho. A oferta online, R$ 109 mil, R$ 109 mil, eu tenho. A oferta online, por enquanto, não mais R$ 109 mil, eu tenho. A oferta online, R$ 109 mil, R$ 110 mil, eu tenho. A oferta online, por enquanto, quem dá mais R$ 110 mil, eu tenho. A oferta online, não mais R$ 110 mil, eu tenho. A oferta online, por enquanto, R$ 110 mil, eu tenho. E se não mais, eu vou vender. Dole uma, R$ 110 mil, eu tenho. A oferta online, e se não mais, eu vou vender. Dole duas, e R$ 110 mil, a oferta online. Venda. Lote 221, Tigua, R$ 109 mil, saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas. Por conta e risco de quem comprar, R$ 67 mil, eu tenho. A oferta online, R$ 68 mil, a oferta online, por enquanto, R$ 69 mil, a oferta online, R$ 70 mil, eu tenho. A oferta online, por enquanto, quem dá mais R$ 70 mil, eu tenho. A oferta online, não mais R$ 70 mil, eu tenho. A oferta R$ 71 mil, R$ 72 mil, eu tenho. A oferta online, por enquanto, quem dá mais R$ 72 mil, a oferta R$ 73 mil, eu tenho. A oferta online, quem dá mais R$ 73 mil, a oferta online, por enquanto, não mais R$ 73 mil, eu tenho. E quatro, setenta e quatro mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, setenta e quatro mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online, é o lote duzentos e vinte e um em leilão, Volkswagen Tiguan, dezenove vinte, setenta e seis mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais setenta e seis mil, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, setenta e seis eu tenho. Alô, mesa, a maior oferta por enquanto, setenta e seis mil reais eu tenho, a oferta online, não mais, setenta e seis eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma, setenta e seis eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e setenta e seis mil reais a oferta online, venda. Lote 223 na tela 44.500 eu tenho de oferta Tá aí? Lote 223, BMW 225, 156 é leilão 44.500 eu tenho E se não mais eu vou vender, dá-lhe uma 44.500 eu tenho A oferta auditória, por enquanto E se não mais eu vou vender Tô voltando a leilão, lote 223 Dá-lhe duas e 44.500 E se não mais, tempo Venda Lote número 225, Duster 1617 Saldo de enchente, partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar 21.522 eu tenho A oferta online, quem dá mais 22 mil? 22 eu tenho A oferta, oferta online, 503 eu tenho 23 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 23 eu tenho A oferta, oferta online Não mais, 23 mil reais eu tenho A oferta online E 524 mil? A oferta online 24 mil reais e 500 eu tenho A oferta online, por enquanto Quem dá mais 25 mil? 25 mil reais eu tenho A oferta, oferta online Não mais 25 mil reais eu tenho A oferta online, por enquanto 25 mil e 500 eu tenho A oferta online Quem dá mais 25 mil e 500 eu tenho A oferta online, por enquanto Não mais 25 mil e 500 eu tenho 25 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais Dole uma 25 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 25 mil e 500 A oferta online, vinte e seis Eu tenho dole uma, vinte e seis R$ 21,00 eu tenho A oferta online, e se não mais Eu vou vender, dole duas E vinte e seis R$ 21,00 A oferta online E se não mais, tampou Venda Loto 255 Captivos, pó, FWD 2008, 2009, leilão Sinistro de pequena monta Treze mil e quinhentos reais, eu tenho oferta na captiva Treze mil e quinhentos, eu tenho online Por enquanto, treze mil e quinhentos, e que ainda mais Treze mil e quinhentos é de Guarulhos, voluma É o lote 255 na tela É uma captiva 2008, uma velilão Treze mil e quinhentos online, eu tenho Autores, eu vendo, voluma Treze mil e quinhentos, eu tenho online Treze mil e quinhentos online, eu vou vender Dole duas, e treze mil e quinhentos reais A oferta online, se não mais Treze quinhentos, vendido Do lote Trezentos e sessenta e um ao Trezentos e setenta e cinco São os veículos sinistrados da Tóquio Marini Lembra os senhores que IPVA 2023 Está pago, tá aí Trezentos e sessenta e um lote Hyundai HB20 Comfort 1515 Recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas Por conta e risco de quem comprar Vinte e três e quinhentos Oferta de Lins e quem dá mais Vinte e quatro mil Eu tenho Guarulhos Vinte e quatro mil reais Eu tenho online E quem dá mais Vinte e quatro e quinhentos Eu tenho vinte e cinco mil Vinte e cinco mil reais Eu tenho de São Paulo Entrou mais uma briga Voluma Quem dá mais que vinte e cinco Vinte e cinco mil reais Eu tenho Vinte e cinco online Eu tenho Estou pegando o condicional Se me confirmar Vinte e cinco e quinhentos Eu vendo Quem me dá vinte e cinco e quinhentos É para vender Está com setenta e oito mil Vou dar de novo HB20 Vinte e cinco é condicional Voluma Vinte e cinco mil reais E quinhentos online Eu vou vender Uma Vinte e cinco mil e quinhentos Eu tenho Lins E se não mais Eu vou vender Dane duas E vinte e cinco mil e quinhentos reais A oferta online Vinte e cinco e quinhentos Vendido